Tanto tempo se passou E eu aqui Sem saber o que fazer Recordações Três segundos pra poder repetir Que a vida não tem uma direção Felicidade Sentimentos naturais Tem tudo a ver O que importa se eu lembrar Se alguém não se tocar Que tudo será por bem ou por mal Prometo que um dia tentarei Relevar no que não sei Pra tudo ficar melhor Não pense que se você enganar O que há de mal não vai voltar Desculpas não bastarão Tanto tempo se passou E eu aqui Sem saber o que fazer Recordações Recordações Três segundos pra poder refletir Que a vida não tem uma direção Felicidade Felicidade Um dia tentarei Relevar no que não sei Pra tudo ficar melhor Pra tudo ficar melhor Não pense que se você enganar O que há de mal não vai mudar O que há de mal não vai mudar Desculpas não bastarão E a vida não tem uma direção Pra você Pra você se achar